Olá, conhecer para preservar e revitalizar, essa é uma das tarefas dos Centros de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas, uma iniciativa que conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e de Universidades Federais. Recentemente, a Universidade de Brasília ganhou um centro de pesquisa que se junta a outros quatro em funcionamento no país para desenvolver atividades de conservação e conhecimento sobre recursos naturais da região. Para explicar como funciona esse trabalho, o NBR Entrevista de hoje recebe Sérgio Henrique Alves, chefe da Unidade de Conservação da Água, Solo e Recursos Florestais, da Codevasf. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom, Carla? Muito obrigada por ter vindo. Prazer é nosso. Bom, para a gente começar, a missão principal desses Centros de Referência é realmente recuperar as áreas degradadas? É promover a recuperação de áreas degradadas, não necessariamente executando obras e serviços, mas por meio de pesquisa e disseminação de conhecimento sobre o tema. E quando a gente fala em área degradada, né, como é que fica o Brasil, como é que o Brasil se enquadra? O Brasil possui hoje uma imensidão de áreas degradadas, né, o que compromete a nossa biodiversidade e disponibilidade de recursos naturais. E onde é que estão essas áreas degradadas? Explica pra gente. Elas estão em todos os biomas do nosso país, né, e o nosso foco é na Bacia do São Francisco, vou falar por ela, estão em todos os estados e regiões. Isso compromete, inclusive, as atividades econômicas. Agora, o que causa essa degradação? É a ação do homem? É a ocupação irregular? Eu queria que você explicasse pra gente. Existem áreas degradadas, né, como por exemplo, áreas erodidas, onde a causa são fatores naturais, como por exemplo, erosão causada por vento ou deslizamento de encostas. E aí não tem jeito, ou a ação do homem pode corrigir isso aí? A ação do homem pode corrigir, mas na maioria dos casos, as áreas degradadas é realmente pela ocupação desordenada do território e exploração dos recursos, né, de forma predatória, sem práticas conservacionistas. Bom, e como é que fica a situação, né, do Vale do São Francisco, que é o objetivo aqui da nossa entrevista, né? A situação é problemática? É grave? É, ela é problemática. Agora, o governo está desenvolvendo um programa no Vale do São Francisco, que é o programa de revitalização da Bacia do São Francisco. Foram e estão sendo investidos recursos na hora de 3 bilhões de reais, desde 2004, previsão até 2014, né, por meio de ações de implantação de sistemas de esgotamento sanitário nas cidades, ações de, são consórcios que estão sendo implantados, intermunicipais de coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos, que seria o lixo, não é esse o termo correto. E também recuperação de áreas degradadas. É um programa muito específico desse programa de revitalização. Então, o investimento maior é na questão da poluição, né, das áreas degradadas. É, a ideia é que a gente tenha água em quantidade e qualidade na bacia. Agora, só para a gente ter uma dimensão, né, da abrangência do São Francisco, né, onde é que ele chega, onde é que ele nasce, onde é que ele chega, por onde é que ele passa, para a gente ter essa noção. Não, assim, o São Francisco tem uma nascente, que se chama nascente histórica, porque recentemente foi feito um trabalho descobrindo que a nascente é um pouco acima disso, né, mas fica no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. E aí ele corta Minas Gerais, Bahia, passa Pernambuco e deságua ali entre Sergipe e Alagoas, né. E nesse trajeto todo, onde é que a situação é mais preocupante? Olha, existe uma, assim, preocupação, ela é com toda a bacia, tanto que estão sendo desenvolvidas ações tanto em Minas quanto Bahia, não especificamente, ou priorizando no outro estado. A situação mais crítica ou preocupante com relação a áreas degradadas, onde chamamos áreas onde existe um processo de desertificação acontecendo, né, existe um núcleo de desertificação no município de Cabrobó, no estado de Pernambuco. Então, merece uma atenção especial nessa parte. O desmatamento das margens também é um agravante? É um agravante. Tínhamos recentemente uma alteração do código que influencia muito nisso, mas existe também uma ação no governo federal que prevê fazer uma análise de toda a cara do Rio São Francisco, avaliar onde é que a vegetação existe, onde é que não existe e, a curto e médio prazo, tentar promover a recuperação dessas áreas também. O volume das chuvas também tem algum tipo de influência quando a gente fala desse assunto? É importante que chova pra que a gente consiga promover a revegetação, né, ou a recomposição das árvores. Vamos tentar utilizar uma linguagem, das árvores. Agora, na região, no bioma da Caatinga, nem chove tanto e algumas espécies resistem. Então, varia muito, mas é importante que chova, sim. Bom, e é importante também lembrar que o São Francisco, ele passa pela Mata Atlântica, não é isso? Pelo Cerrado, né? Ele corta a Caatinga, ele passa por diversos biomas e regiões de transição. Inclusive, Carla, essa história de bioma e transição foi o critério de escolha da implantação e da localização de cada um dos centros de referência e recuperação de áreas degradadas da Bacia do São Francisco. Bom, como é que ficam as populações ribeirinhas, né? Como é que elas ficam nesse processo aí de tentar recuperar nessas áreas degradadas? O papel delas é importante? É importante, não só a população ribeirinha, como a região do entorno também, de toda a bacia. Eles são, talvez, o principal agente de recuperação. Muitas vezes o governo realiza um investimento, a população invade aquela área, deixa os animais entrarem e eles se alimentam daquela vegetação, daquela muda de árvore que você acabou plantando. Então, é importante que haja uma consciência. E para isso, são desenvolvidas em cada projeto ações de educação ambiental e comunicação social. É importante você despertar a consciência ambiental das pessoas com esse tema. Bom, como é que vai ser o trabalho desses centros de referência para recuperar essas áreas degradadas? Como é que vai ser esse trabalho? O centro tem três frentes, três atividades específicas. Um deles é de pesquisa. Envolve principalmente a implantação de oito módulos demonstrativos de recuperação de áreas degradadas. São pequenas parcelas de aproximadamente um hectare cada uma, onde serão testadas diferentes metodologias. Em um você planta uma árvore aqui, em outro com um espaçamento um pouco maior, mistura com eucalipto, coloca o gado no meio. Enfim, diferentes técnicas. E aquela que apresentar os melhores resultados será trazida para a escala de projeto e executada de fato. Um segundo importante é a integração dos dados produzidos, da pesquisa e também das informações já existentes sobre esse tema em uma rede de conhecimento, como por exemplo é o portal. Para compartilhar, né? Que é o NB. Exatamente. A ideia é que o centro, o portal, a sede física, seja de fato um ponto focal para quem quiser, quem tiver interesse em recuperar suas áreas ou estudar o tema. Bom, tem o terceiro, exatamente. Temos a terceira frente, que é justamente a capacitação dos produtores rurais e de técnicos que trabalham com a área para demonstrar o passo a passo das etapas de recuperação de uma área degradada. Afinal de contas, os agricultores estão lá na ponta, né? É, muitas vezes eles, por desconhecimento, na ingenuidade mesmo, acabam sendo os agentes de degradação. Falta realmente uma orientação sobre como explorar a área deles, né? E vai ser possível então fazer capacitação nesses centros? Vai ser possível nos centros e o centro, ou os pesquisadores, quem está conduzindo também, vai até as áreas para promover as capacitações a nível regional, local. Então, aí faz a multiplicação, né? Serão agentes multiplicadores. E dar informação. Exatamente, cara. Bom, eu queria perguntar também, quem é que trabalha nesses centros, né? São estudantes, são pesquisadores, a comunidade vai ter espaço para poder interagir? Como é que vai ser isso? Bom, os centros, todos eles são vinculados a uma universidade federal e existe um coordenador. O que acontece é que se forma um grupo de pesquisa. Então, além do coordenador, existem outros professores e com eles os estudantes que têm interesse em pesquisar o tema. Bom, além de estudantes e os pesquisadores, que são os próprios professores, existem alguns funcionários no próprio centro, que tocam a parte administrativa e pessoas que acabam agregando, né? Por exemplo, existe uma atividade que é a produção de mudas de espécies nativas. No caso específico da UNB, acontece aqui em Brasília, tem um pequeno viveiro, e em Paracatu, Minas Gerais. Então, para produzir as mudas, é necessário também contratar pessoas, convidar, integrar com escolas. A gente toma toda uma integração com a comunidade em torno. Quase toda uma rede, né? Toda uma rede. Acabas se produzindo uma rede, né? Bom, e além desse da UNB, existem outros quatro em funcionamento, então, ao todo, são cinco funcionando pelo país. Onde eles estão localizados? Tá, temos funcionando um em Petrolina, no estado de Pernambuco, é uma parceria com a Universidade Federal do Vale de São Francisco. Existe outro em Arapiraca, Alagoas, ele está funcionando em parceria com a Universidade Federal de Alagoas. Existe um centro em Arcos, Minas Gerais, parceria com a Universidade Federal de Lavras. E temos um centro em Janaúba, é uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. E também com a Unimontes, que é estadual. E por que esses locais foram escolhidos, né? São estratégicos? Justo é por conta do bioma. Na concepção do CRAD, pensou-se em implantar uma dessas estruturas em cada bioma e região de transição. Tanto que os CRADs acabam tendo um apelido, a gente fala, né? O CRAD Caatinga, é o CRAD Mata Atlântica Cerrado, de acordo com a região onde ele está inserido. E vocês pretendem ampliar esse trabalho? Existe a previsão de implantação de mais dois centros. Um em Barreiras, na Bahia, em parceria com a Universidade Federal da Bahia. E um em Serra Talhada, em Pernambuco, uma parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. E você já tem algum prazo para que eles saiam do papel? Estamos tentando ainda destravar, né, alguns detalhes, mas a ideia é que eles saiam do papel ou que a gente consiga liberar os recursos para a universidade até 2014. E é difícil montar um centro como esse? Depende de quem? Da ajuda do governo federal, depende do interesse da universidade, como é que é isso? Interesse a universidade tem, que a essência da academia é a pesquisa, né? E um centro desse, os coordenadores conduzem com uma paixão fantástica, é muito bom trabalhar com eles. Mas depende de interesse da universidade e interesse do governo federal em liberar os recursos para poder investir e também da sociedade em acolher o centro. Porque se ele não for bem recebido, se não tiver participação dos pesquisadores, do pessoal que reside no entorno, dos proprietários para aceitar ou para deixar implantar um módulo na área dele, né, realmente o sucesso não será alcançado. E precisaremos ainda, aproveitando até a oportunidade, né, de um apoio grande do governo, inclusive federal, com o qual eu trabalho, para que tenhamos recursos para garantir a manutenção desses centros. Não basta investir um milhão, dois milhões para erguer a estrutura, equipar laboratórios, erguer o prédio e depois de um determinado tempo a gente não ter como pagar o funcionário para limpar o prédio ou para vigiar, né, então ele tem que ser acolhido por todo mundo, né, por toda a sociedade. E qual o balanço que dá para se fazer até agora, né, dos centros que já estão funcionando? Olha, eles estão começando a desenvolver pesquisas agora, né, o de, o lado de Petrolina em Pernambuco, a Univace, ele deu um passo adiante, ele começou a fazer um trabalho com o Ministério da Integração Nacional, de certa forma, no âmbito da transposição, o projeto de integração de bacias, eles estão fazendo um trabalho super bacana. Como se fosse um projeto que eles foram contratados para poder executar. Então, ele está praticamente caminhando com as próprias pernas, né. E também, paralelamente, desenvolveu algumas pesquisas sobre o tipo de vegetação que se adapta melhor a uma determinada região, mas eu acredito que os frutos desses centros nós iremos escolher a médio e longo prazo. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Agradeço, Carla. Outras informações na página do Centro de Referência em Recuperação de Áreas Degradadas da Universidade de Brasília. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.